Antes de começar esse vídeo, eu quero dar uma recomendação de uma loja de games daora A Nova Era Games A loja fica em São Paulo, na Santa Efigênia Mas eles também vendem online Então você não precisa ter São Paulo pra comprar o jogo que você procura Você pode comprar no site deles, tá no comentário fixado desse vídeo E também no canal deles no YouTube para ver o que entrou na loja E também dá risada, pois os caras são bem engraçadão Fazem altos memes No comentário fixado também tem o Instagram deles Pra você ver o que eles andam postando Pra você não perder aquele jogo que você tanto procura Obrigado Nova Era pelo apoio E agora vamos a mais um caixa postal da morte mortífera É, eu falei o nome completo Vamos começar esse caixa postal Minha camisa é bem bonita, né É um cavalo, não um pônei, tá É, seja lá o que for Tá calor pra caramba, meu Deus Eu tô suado, eu não sei se meu cabelo tá molhado porque eu tomei banho Ou se é suor, eu acho que é mais suor Do que água com shampoo e condicionador, sei lá Sabe uma coisa que refresca bastante nesse calor? Guaraná Antarctica, é isso aí Mais uma propaganda? Não Mais ou menos Eu quero avisar rapidão que eu fiz quatro participações do canal Coisa Nossa do Guaraná Antarctica Assiste lá se você não assistiu Ficaram bem engraçados os vídeos Um vídeo com o Matheus Canella Que a gente jogou os jogos brasileiros Outro vídeo que me colocaram Numa calça justa Me fazendo um monte de perguntas de games Eu não sei se eu fui muito bem nesse daí Eu errei bastante perguntas pra falar a verdade Eu não sou tão gamer assim, ah meu Deus Não, tinha pergunta bem cabulosa Eu não soube responder todas Por isso ficou bem engraçado o vídeo E outro vídeo que eu mostrei Os jogos brasileiros da Turma da Mônica De Master System Eu fui lá no estúdio do Guaraná Antarctica Levei meu Mega Drive lá Instalei o Master System nele Joguei jogos antigos da Mônica Do Chapolin Apesar de não ser brasileiro É um jogo bem abrasileirado É feito no Brasil, se eu não me engano E o outro vídeo lá que eu fiz também Mostrando o meu jogo de celular Assiste lá o Coisa Nossa Como Refresh Que é isso aí Mas como eu não tenho Guaraná aqui Vai ser água mesmo Editor, faz um Walter Power Baixo orçamento Baixo orçamento É, é isso aí Apesar de ter um monte de anúncio E patrocínio aqui O Walter Power custa caro Às vezes dá flag, é Mas vamos lá abrir umas caixas aqui Eu não vou abrir cartas hoje Pois está acumulando bastante caixas No meu quarto Dá pra ver a pilha no meu lado Aqui, só tem 10 aqui Se 10 faz uma pilha desse tamanho Imagina umas 60 caixas Então eu tô começando a ficar entupido de caixas Lá, eu guardo as caixas Lá da minha cama Eu tenho medo das caixas cair E me matar Então eu espero que não tenha facas dentro Porque se a caixa cair com uma faca Ai meus olhos, ai não Pronto, agora o Tui vai me desmonetizar Por cena violenta Primeira caixinha Uma pequenininha aqui Bem leve Parece que não tem nada aqui dentro Se for paçoca Eu vou ficar pistola Vou virar o Coringa O Pichula Esse foi enviado pelo Oscar Xavier Geneto Xavier É o professor Xavier Os X-Men precisam de ajuda Eu perdi o meu estilete Com faca é um pouco mais difícil de abrir Eu não sei onde está o meu estilete Eu simplesmente sumiu Perdi ele É uma caixa de cola Super cola Colapel Cola É isso aí E aqui dentro tem um Shadow of Colossus paralelo Infelizmente não posso mostrar muito isso Porque o YouTube não gosta de coisas paralelas Ah, Shadow of Colossus Mas o CD é Sonic Collection Plus Feito pela EA Games Konami Activision E uma frase de Deus aqui embaixo Sempre tem um salmo É o peso na consciência Eu fiz um jogo paralelo Então eu preciso colocar um salmo Para não ir para o inferno Sei lá Bonito Agora eu tenho um Sonic Coloquei no chão com cuidado E uma cartinha só Levantou que é caixa? Eu não preciso Meu nome é Oscar E eu gosto muito dos seus vídeos E tenho nove anos E meu favorito do seu canal É do Batman64 É um bom vídeo Os efectos ficaram muito bons Nice Graphics Eu vou mandar o jogo do PS2 Com Nice Graphics para Mega Drive É uma coleção de jogos Que você vai Ver Ok Passa logo um caixa postal Demora muito E valeu Falou Obrigado Oscar Nessa altura do campeonato Você deve ter tipo 11 anos De tanto que eu demorei Para abrir sua caixa Não, acho que você deve ter 10 Ou você já pode dirigir e beber É bem provável mesmo Obrigado pelo joguinho Vou colocar na coleção de jogos Que o YouTube não gosta Próxima caixa Esse enviado pela Maria Luisa Almeida de Costa Ajeite essa coluna aí Meu irmão Essas costas estão tortas A faca não funciona Ela não corta Preciso furar as coisas Vocês estão bem conscientes Vocês estão usando caixas recicláveis Essa caixa aqui É de uma fonte de computador Muito esperto Aproveite as coisas Que você tem na sua casa Pois podem ser útil Uma cartinha dentro Não lembro de onde Que é esse boneco Eu sei que ele existe A minha boca parece Eu sei que ele existe Mas eu não faço ideia Ele está sem bateria Aparentemente Porque eu estou apertando o botão Mexi atrás aqui É do McDonald's isso? Enfim Está aqui Esse eu gostei Esse eu gostei É o Homem-Aranha Quero fotos Aquele aragnídeo Esse é legal Esse é legal Esse é legal Esse eu estou até sem palavras Esse é bem legalzinho mesmo Um brinquedinho bem da hora Hero Aparentemente é Xing Ling Porque não pode escrever Homem-Aranha embaixo Então tiveram que escrever Hero É um herói Qualquer um Uma bolinha de gude Colocar isso na câmera Faz você ver o universo A câmera não vai focar nisso Porque Putz grila Caramba Um tijolinho Dá para construir a minha casa Em miniatura Já viram aqueles vídeos Daqueles caras Que é arquiteto em miniatura Os caras construir uma casinha Usando tijolo de verdade Só que pequenininho Desse tamanho Assim a casinha São vídeos bem legais Para você assistir de madrugada Antes de dormir Você fala Ai eu preciso acordar cedo da manhã Eu três horas da manhã Vendo vídeos de pessoas Construindo casinhas Com tijolinhos pequenininhos Já da hora Tem uma mini É transparente aqui Não vai focar Porque é muito pequenininha Tem um negócio que acende aqui Eu não faço ideia O que seria isso É um troço que pisca E muitas coisinhas pequenininhas Uns pórriga Um outro Um Mickey é transparente Tem um Eccas miniatura aqui Esse troço Se você pisa Dá um ruim hein Esse se você pisar É capaz de penetrar O seu dedo Ó agora focou Ficou full HD Nice graphics Câmera Parabéns Tem aqui também um É um seal É o do Pokémon Não é o bicho de verdade Um Mickey É um monte de coisa Muito em miniatura Sério Um ursinho que provavelmente Assassinou a família inteira Um apito Ó É muito alto Nossa Como que apitos de plástico Conseguem sendo tão poderosos né Olha ali do outro lado Mostre no seu canal Você abrindo Ok Tem um cocô desenhado atrás Senhor Wee O som Nossa Escreveu meu nome Fui errado Eu acho que provavelmente Deve ter sido meme Mas não é assim que escreve É um desenho awesome É um desenhinho bem bonitinho Na verdade Tem uma carta para o Bob Ótimo O Bob com 200 reais E paçoca É isso aí Eu sou rico Eu posso comprar paçoca Eu não sou o Bob Eu sou O cara que interpreta Inter Interpeta Nossa senhora Meu português Foi Foi pra Pro nada É isso aí Oi eu e minha mãe E pai adoramos o seu canal Eu tenho 8 anos E o primeiro vídeo que eu assisti Já foi Tá vivo o Bob Olha aqui ó Gosto nervoso É um vídeo de cartas De youtubers Caixa postal Espero que você goste Da minha coleção De micro brinquedinhos Não é mais a sua coleção Porque agora é minha Você me deu Não me deu Então não é mais a sua É minha agora A coleção de brinquedinhos É tudo meu agora Meu nome é Maria Luisa Almeida Yes Awesome Tem um desenho dela aqui também Bem bonitinho Amorzinho Yes A letrinha é bem bonita Pra quem tem 9 anos Porque é outra Que também já é maior de idade Já está indo pras baladas Espero que os seus pais Estejam preparados A juventude quando chega Chega com uma bomba A puberdade ataca É fogo Mas obrigado pela cartinha E pelos brinquedinhos E miniaturas Graças a essa câmera Aqui eu consigo mostrar Porque imagina Eu mostrando assim Editor faz um zoom Eu quero mostrar o Eccans Na câmera original É É muito pequenininho Não dá Então ainda bem que eu tenho essa câmera Muito obrigado pela cartinha E pelos brinquedos Agora a próxima Ok uma caixinha mais pesada Aqui está bem judiada O correio destruiu Este aqui É o Murilo Calazans Sobrenome da minha mãe Este aí Não é um sobrenome É um nome Na verdade Minha mãe é outro sobrenome Tudo bem que isso aqui é um pouco exagerado Abrir com faca é difícil O estilete é muito mais afiado E eu tenho mais medo De me machucar com a faca Não usem facas de ponta Crianças Tem um negócio muito esquisito Aqui dentro Murilo Mas o que é isso Eu vou rasgar esse plástico Porque eu estou sem paciência O Mickey Oh boy Mickey mafioso aqui Bonitão Eu não sei de qual coleção é esse Mickey Mas esse Mickey está bem bonito Foca a câmera Faz uma força para focar o que está perto Ah, ele não consegue focar Oh Jesus Five Nights at Pandas Os pandas não conseguem se reproduzir Então eles estão matando As pessoas Eu fiquei assustado com o que tem aqui dentro Tem um negócio de mole Eu não quero Ah, eu sei o que é Isso é da hora Isso é tudo judiado É da hora esses negócios Calma aí Ai, minhas costas, Berg Gostou da minha imitação de dinossauro Não foi uma imitação Eu tenho dinossauro dentro de mim Oh, tem um negócio bonito aqui Gostei desse Caramba, que de tirado Olha que bonito, meu Caramba, olha esse Que legal, meu Eu pensei que era amiibo Do Smash Bros Mas aparentemente não é Porque ele não tem a base Ele mexe a cabeça, parece não Awesome Ele não fica de pé Meu Deus Que pôster que você mandou É enorme Oi, meu nome é Murilo Eu gosto do seu canal Eu gosto tanto do seu canal Que eu fiz o meu próprio canal Repetiu bastante canal Ele apagou um monte de coisa aqui embaixo Então nem dá para ler Nome Murilo Kalazan Apresado Wilson Rafael Segue uma tradução do texto Nossa, velho Isso é engraçado Ele escreveu aqui atrás E alguém traduziu O que está escrito na frente Com caneta Gosto muito do seu canal Lá, lá, lá Essa parte eu entendi Meu próprio canal chamado Kemet Yoko Sapo Eu não sei se eu li certo Eu acho que é isso Você puder colocar o Mickey no cenário Talvez Ele é um Mickey bem bonito Mas eu não sei se eu vou continuar Colocando brinquedos na estante Então Talvez ele apareça em algum outro lugar Sei lá Muito sucesso para vocês Claudio Kalazan Deve ser o pai dele O irmão mais velho Eu não tenho certeza De quem é Porque não está especificado aqui Awesome Valeu Murilo Valeu família Kalazan Eu gostei do Didi Na verdade O Didi está bem bonito É mais provável que o Didi Fique na estante Do que o Mickey Eu quero colocar bonecos de jogos Na estante Esse aqui eu preciso colocar em algum lugar Só não sei O Inker está com terra O dinossauro está perdendo as escamas Está vendo Ele está com uns negócios Por isso que eu assustei Um negócio vermelho assim Dentro do Manny Da caixa Eu fiquei meio Meu Tem uma língua Que coisa horrível É assustador Vamos deixar esse aqui em algum lugar Pronto Agora meu sofá É um Transformer Ele tem dentes Próxima caixa Está vindo bastante brinquedinhos hoje Hoje é o dia dos brinquedinhos Esse foi enviado pelo Lucas O Lucas O gamer de verdade Meu Deus O Lucas Uau que nome incrível Fossard Ou é um H Rossard É a mesma coisa Caramba Essa caixa foi enviada em 2018 Eu não tenho mais caixas tão velhas assim Eu acho que Essa deve ter ficado pra trás Sabe Deve ter caído no fundo da pilha Eu não sei Algo deu errado com essa daqui Ela ficou pra trás Desculpa Por ter esperado tanto Pra eu abrir Lucas não fique bravo Nossa Já gostei da primeira coisa que apareceu aqui Que da hora Senhor Wilson e Lucas Da hora Gostei do estilo Parece Garfield Parece os personagens do Garfield Da hora pra caramba Olha só isso Calma aí Isso é biscuit? Que da hora Nossa É uma carta bem grande Então não vai dar tempo de ler tudo Mas o nome dele é Lucas E ele tem 15 anos E gosta dos meus vídeos O primeiro vídeo que ele me viu foi As aventuras de Sonic the Hedgehog Esse é um vídeo É um vídeo com mais views do canal Tá quase 3 milhões de views Tem muita coisa awesome Tem coisas que eu tô descobrindo aos poucos Mas saca só esse desenho Que legal também É todo mundo sendo transformado em Conker E falando em Conker Saca só que massa Esse biscuit O cara é um artista, meu Meu, você pode vender muito isso em evento Tem um papel grudado no nariz dele Você pode muito vender isso em evento Dá muito bom, mano Tem o Luigi aqui Tem um Kenny Não vai dar pra colocar todo mundo na tela É um Wagon D Um Yoshi Qual que eu acho muito perto da câmera Esse aqui que eu achei o mais da hora Saca só esse que massa O Conker e o Banjo Casu São os meus favoritos Mas esse daqui Esse é fera É um Kirby Senhor Wilson Tem até os brincos Caramba Isso é muito awesome Espero que tenha sido você mesmo que fez Porque eu adorei demais os bonecos Meu Deus Eu ia falar um palavrão Muito da hora Lucas Obrigado pelos desenhos Tem muito desenho Infelizmente eu não posso mostrar todos Porque Senão a câmera não aguenta gravar tudo isso aqui Mas esses bonequinhos aqui Ficaram show Esse Conker e esse Banjo Eles vão ficar na minha coleção do 64 Esse aqui vai ficar junto com Sei lá Com alguma outra coleção Esses aqui Esses três Foram os meus favoritos Se eu tiver que escolher Alguns bonecos Para levar para uma ilha deserta Seria esses três aqui O que eu faria com eles Eu não sei Comer talvez Porque no marido deserto não vai ter comida E Pingash You just post cringe You gonna lose subscriber Bro You just posted cringe You're going to lose subscriber Memes americanos do Robotnik Ninguém vai entender É um Robotnikinho Ah Pingash Gostei 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 Muito obrigado Lucas Pelos bonequinhos É biscuit mesmo Da hora meu Isso é muito massa Isso é muito massa Quando você quer dar um presente para alguém E você não quer gastar dinheiro Faça você mesmo Ok Próxima Esse aqui eu acho que eu ganhei Em Curitiba Em algum evento que eu fui lá Nossa velho Não faz isso comigo meu Para Um monte de carta de pokémon Não meu Não Só não Eu não quero mais Chega de carta de pokémon Chega de carta de pokémon Tem carta de minecraft também E um cogumelinho do McDonald's É muita cartinha Chega Eu não quero mais carta Para de mandar cartinhas Por favor Não tem mais onde pôr Vou começar a reciclar tudo Obrigado Victor Victor Sem o C Victor Guedes Por tudo isso aqui Obrigado por me dar mais em tudo Que eu não sei onde eu vou guardar Não estou sendo mal com os presentes Para de pensar isso É porque eu já não tenho mais onde colocar tanta carta Sério Eu não tenho mais onde guardar tudo Socorro Como que eu vou tirar isso da mesa agora Sem fazer bagunça Não tem nem como Já está caindo Já Ah eu vou dropar no chão Assim só Pronto Está tudo no chão Depois eu guardo Bonitinho Eu tenho uma caixa de brinquedos E dentro dessa caixa de brinquedos Tem uma caixa menor Só que ela é grande também Cheio de carta A minha namorada já separou um monte de cartinha Para ela Que ela quis guardar Do pokémon Pokémon que ela gosta Eu não sei jogar os card game Então Não Não é minha praia Aí está cheio de carta Por favor pare de mandar cartas Eu não quero mais Mas obrigado pelas cartas Ah como é que tem gente comentando Ah eu vi Se você reclama dos presentes Que você ganha As pessoas mandam com tanto carinho Acho que agora virou um meme Na verdade E a galera está mandando Para eu ficar pistola mesmo É a próxima aqui É do Victor Esse é Victor Com C Olha só dois Victor Victor, João de Pinhos, Saraiva O que seria Uou Baita caixa grande Para três joguinhos Tipo você tinha que preencher com papel Sabe de jornal Porque quando o correio Está entregando a caixa Fica solto aqui dentro Quicando em tudo Então Se alguém for mandar coisas assim Coloque algo para segurar Sou lúcio do nada Tem três jogos de Playstation 3 aqui Isso é ótimo Ah e tem uma carta dentro Isso é bom Spider-Man Shattered Dimensions Sabe aquele jogo Que tem o Homem-Aranha do futuro Homem-Aranha do passado Homem-Aranha do desenho É esse daqui mesmo Esse jogo eu joguei no Wii Eu joguei a pior versão desse jogo Tipo Eu gostei dele Mesmo jogando a pior versão Jesus amado Um Kung Fu Panda Deve ser um horror esse jogo Eu não faço ideia Como que é esse jogo Mas dá para jogar De quatro players Wow tem todos os jogos Tem manual de instrução Saudade Quando os jogos Tinha manual de instrução Ah o Durex está aqui Para segurar o CD Não dá para ver na câmera Mas tem um Durex Isso é Isso é esperto Isso é E um Sonic Unleashed Uou Eu nunca joguei o Sonic Unleashed Do Play 3 Next Gen Entre aspas Que já é Super Best Gen Já tem até o Play 5 Com o seu anunciado Xbox Series X E eu chamando o Play 3 De Next Gen ainda Nossa senhora Aqui ó Sonic Unleashed Yeah boy Eu também joguei a versão do Wii Eu não sei se é a melhor versão Dizem que ela tem seus méritos Na verdade É interessante É engraçado Porque eu tenho jogo Para caramba De Play 3 E você mandou 3 Que eu não tenho Que sorte meu Olá senhores Meu nome é Victor Juan Juan eu acho que ele fala É fala Juan É eu acertei Antes de vocês me explicar Ele tem 19 anos Talvez quando eu leia Ele tenha 20 Ou mais Está escrito aqui Esse rapaz é esperto Ele sabe o que fala Os primeiros vídeos Que ele viu Foi do Pepsman De Playstation Estou mandando 3 jogos Sendo Kung Fu Panda Sonic E etc Como ele não tem mais Playstation 3 Playstation 3 Ele está mandando Esses jogos Para mim Para eu poder jogar Em live Ou guardar na estante Para ficar bonito mesmo Porque como ele não tem Mais o console Ele não quer Mais ver os jogos Pegando poeira É bacana isso na verdade Eu não sei se daria dinheiro Se você vendesse eles Eu acho que hoje em dia Playstation 3 Está bem desvalorizado agora Você ia render tipo uns 10 reais com os 3 jogos Eu não tenho certeza De falar a verdade Mas é bem bacana isso Obrigadão mesmo Manda um abraço Para o Canella Tá Quando eu ver ele Eu mando Dá para jogar no Cartito Kung Fu Panda A gente vai jogar no Cartito Com certeza Mas o Sonic Unleashed Eu quero jogar mesmo Para ver se ele é bom Porque todo mundo fala Que é o melhor Sonic Outras pessoas falam Que é o pior Sonic É quando eu é lobo Eu lembro que no Wii Era um horror Agora no Play 3 Eu não sei E o Homem-Aranha É da hora Esse Homem-Aranha Eu não lembro se ele era bom Porque eu joguei a versão de Wii Então pode ser que a versão de Wii Seja bem capada Né zoada Então Eu não joguei a melhor versão Mas muito obrigado Por esses 3 jogos Você acertou Enchei Eu tenho jogo para caramba E você mandou 3 Que não são repetidos Meus parabéns Ai está muito calor Próxima caixa Ai Que isso Cadê Gustavo Baps Baps Gostei do nome Baps A faca não corta Como que você tem uma faca Que não corta Fala para mim Não está cortando É sério Estou esfaqueando A caixa não corta Por favor abre Isso foi enviado Numa caixa De café Café Melita Extra forte Esse É do bom Eu não sei Eu fiz uma propaganda Sem querer droga Eu nunca tomei esse café Na minha vida Tem o Mario aqui Ó O Mario que parece Mais o Luigi É hoje que eu sou Player One Ai calma Esse negócio puxou Meus pelos do braço Tem o Medcarp Feito de biscuit Hoje os biscuits Estão sendo Atacados Tem bastante biscuit Ah ele tem um bonequinho do Bob Ótimo Agora eu sou um bonequinho Daqueles bonequinhos peladinhos Eu não vou focar Porque eu sou muito pequenininho Foca nele Por favor câmera Aê É o Bob Miniatura Dá para usar em algum vídeo Sei lá Que o Bob vira um boneco de tabuleiro Ou Se eu fizer uma maquete E colocar esse bonequinho assim E filmar de longe Dá para fingir que é o Bob Andando na maquete Do prédio da Vinete Que ideia idiota Provavelmente eu não faço isso Porque vai dar muito trabalho Mas é legal Ó meu deus tem muita coisa Tem uma carta para o odiador Isso é awesome Três versões do odiadores A versão retrô A versão dos vídeos E a versão do desenho moderno Que porra Essa nenhum dos três É o odiador Tem a thumbnail aqui Do Mickey Safari Em Leatherland Aqui com o Medcarp Na frente né Meu enquadramento dos campeões Tá incrível A faca aparecendo sempre E um churiquim Para o Bob Eu posso atacar os caras Com o churiquim Sou ninja agora Eu mesmo vou cortar a internet Dos ratos imunos Ah não Tamanho do papiro Uma referência de Undertale Papiro É o Sinaz Parapap Compre uma paçoca Ótimo Tem um real aqui Estou rico Finalmente o YouTube Está valendo a pena E eu posso ganhar dinheiro Fazendo esses vídeos Eu não vou comprar paçoca com isso Eu vou usar Na zona azul Quando eu vou no centro Pegar as caixas Que eu recebo no correio Porque é 1,80 Para estacionar o carro Na rua Falta 80 centavos Para eu pegar as caixas No mês que vem Eu gostava Tem 12 anos E ele gosta muito Dos meus vídeos Escrevo isso no PC antigão Que ainda funciona Se for daquele espécie branco Que está marrom Hoje em dia Aí sim é bom Gosto praticamente Dos vídeos de abertura Do Pokémon Russo Em russo Ri muito Quando eu vi ele É um vídeo bem aleatório Obrigado Por gostar dele Ninguém gosta dessas besteiras Que eu faço Não haverá DVDs piratas Ou saco de farinha Para cagar seu quarto Não se preocupe Obrigado por não destruir tudo Estou enviando uns desenhos Também que eu gostei Bastante Fiz especialmente para te mandar Yes Não vou te forçar A gravar nenhum FFG Ou Freaking Pause Para a TV Porque eu não sou um inscrito chato E forçar os outros É chato É verdade Mas na verdade Você não pode acelerar A perfeição Se você faz as coisas rápido Correndo Sai um vídeo chato Que ninguém liga Então eu fazer uma FFG A cada semana Vai fazer a série FFG Ficar uma merda Seja inteligente Nunca desiste fazer os conteúdos Que me fazem rir E espero que o Bob Não odeie o presente dele Que o odiador Goste do presente dele E não reclame O odiador não vai dar Ele não gosta de nada Mas valeu Gustavo Pelos presentes Pelo Minibob O Minibob eu vou guardar Com muito carinho Porque ficou legal Eu tenho meu Minimi Ah E obrigado pelo 1,50 Quer dizer Pelo 1 real Só tem duas moedas e 50 Nossa Duas moedas e 50 Tô falando tudo errado É o calor Tô suando Waterpower de baixo orçamento Faça uma caixa A pilha está ficando menor Duas caixas enormes aqui Olha que bonito Que eu coloquei Sem perceber CCA Faça curso de inglês Na colônia Contra Ah Gustavo Ferraz Mota Outro Gustavo Hoje é o dia dos nomes repetidos Por que eu tô imitando Faustão? Ou tem uma tentativa de Faustão? Olha eu cortando A caixa como se fosse um pedaço de carne Não me trate como se fosse um pedaço de carne Esse youtuber trata os inscritos como se fosse objetos Um jogo de Xbox One Eu não tenho Xbox One Ou não Preciso de uma Xbox One agora Eu nunca vi uma caixa de Xbox One aberta A primeira vez Ela é bonita pra caramba por dentro Eu mostrando coisas óbvias Que muita gente deve estar super acostumado de ver Mas é porque eu nunca tive um jogo de Xbox One Que bonitas caixas de Xbox One Uau Parabéns Microsoft Você fez caixas bonitas O jogo Brothers A Tale of Two Songs É o mesmo criador que fez A Way Out É um bom jogo Esse eu não sei Tem um dinossauro que mexe a cabecinha Ele fala Não, 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 não A câmera não foca Não, 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 não A câmera não foca mesmo Eu tentei fazer um meme e a câmera não focou Não, 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 não Uau Tem um Picomon aqui Daqueles novos Acho que esse aqui ele joga água É um Picomon dos novos Mas já tá velho já na verdade né É o Pliplup Eu inventei o nome dele Eu não sei o que é isso Mas ele tem uma cara muito legal Parece muito emoticon de live Uau Luigi number one Por que eu inventei o a Luigi Eu não sei Da onde esse bicho É referências que eu não pego Outro casco vermelho É o segundo que eu tenho hoje Obrigado Tem um mergulhador azul Que parece muito O Doom Guy O cara do Doom Eu não sei da onde que é isso Duolo Doom Eu não sei da onde que é isso Então é outra referência que eu perdi Morri Parece que tem um inimigo do Mega Man Caramba tem muita coisa É boneco do McDonald's Não sei se vocês sabem Mas a Moria Minha namorada Ela faz reviews De todas as coleções De McDonald's Que saem Então Sempre que vocês me mandam Um brinquedo de McDonald's Eu fico repetido Porque Ela tem todos Inclusive acho que ela tem Um cinco desses Pikachu Aqui Esse Pikachu com o rabinho Que acende Que parece um isqueiro né Eu acho que eu tenho um cinco desse Um Demogorgon É isso Legal Stranger Things Quando a série era com crianças E era bom Porque agora são todos jovens O jovem tem que acabar Porque agora os problemas da série Virou problemas de jovem Coisas que a gente não liga Um Fick Spinner Lembra quando isso era moda E todo mundo gostava de Fick Spinner Ninguém liga mais Modas passam rápido hoje em dia Um Luigi Kart Um Scooby-Doo bem da hora Aqui Esse Scooby-Doo é legal Mais cartas de Pokémon Quando você vai abrir uma carta E tem um Screamer dentro Um Finaf Five Nights at Freddy's Oi eu sou o Gustavo Tenho 13 anos Sou de Brasília Meu primeiro vídeo Foi Caveman do FFG Não preciso ler o resto Do Cacho Postal Mas Leia no outro vídeo What? What? Ideia para essa gabinete Use as cartas Do Pokémon Pela maioria dos fãs Fazer Fick Fick For Power Com outros Games Ruins Você não é Brony Eu buguei agora Geralmente falam que eu sou Obrigado Gustavo Pelos brinquedos Pelos presentes E tudo mais Alguns são repetidos Mas não tem importância Tenho Ah esse é o Piplup Esse aqui é o Piplup Eu falei o nome dele O pinguinzinho Ele tá sem um braço meu O desmatamento dos animais Foram Você pode desmatar animais? É algo que Calma Desmatamento não é só pra árvore O momento que A sua vida não faz mais sentido E você vê que você falou merda Na frente de pelo menos 200 mil pessoas Droga Obrigado pelo Caiu tudo Gostei do dinossaurinho Feedspinner saiu de moda Mas tá legal O Scooby-Doo é o mais bonito E esse cara fazendo carinho Esse engraçado Obrigado pelos presentes O Demogorgon está pegando o bichinho Quando o Demogorgon é um caçador Pokémon Ele pega as criaturas e E eu não lembro o que o Demogorgon fazia Porque assisti Stranger Things Há mil anos atrás Quando lançou Lembra quando o Stranger Things existia Lembra quando era moda Não é mais Porque ficou ruim Agora alguém vai ficar pistola comigo Porque Ah, ele não fala mal Não, não, Célinha O Stranger Things é muito bom As crianças Não, só mais crianças Eu não sei porque eu tô tão pistola com Stranger Things Eu só não gostei da terceira temporada Só Não sou obrigado a gostar Cadê o remetente disso aqui? Esse é viado pelo André Stephen Ronix Belo nome Nossa, esse tem plástico bolha e tudo mais Esse aqui O cara era precavido Misericórdia Quanta Nossa, velho Nossa, velho Que isso, meu É um monte de DVD Eu vi que tem alguns repetidos Uma fita do Super Nintendo aberta Olha o chip que engraçado É um chip do Ultragames Com a logo do Nintendo 64 A saída do que é um jogo de Super Nintendo Faz todo sentido É um jogo com vários jogos Tem Beethoven First Samurai Eurofootball Shoplifter Super Mario World Pac-Man Mister do Galaxy Space Eu não faço ideia Oh, não Esse jogo aqui eu tava caçando E eu comprei já É o jogo do Pato Donald Esse jogo é awesome Ele é um jogo só japonês Essa fita aqui claramente não é original Porque esse jogo não lançou nos Estados Unidos Eu acho Não, o menu era em inglês mesmo Apesar de o jogo ser japonês Esse jogo é awesome É o jogo do Você é o Pato Donald E tem que limpar a janela Pra comprar presente pra margarida Ok, vários jogos de Playstation 3 aqui Calma, tem um papelzinho O que é esse papelzinho? Eu achei que era uma cartinha É o menor manual de instrução que eu já vi Aprenda a jogar o jogo com o mínimo manual de instrução É muito pequeno Não dá pra ver Que raio de manual de instrução é esse? Eu nunca tinha visto manual de instrução assim Assassin's Creed 3 De Playstation 3 Eu não lembro se eu tenho esse a propósito Assassin's Creed Brotherhood Eu também não lembro se eu tenho esse Esse pai eu tenho na verdade Eu não lembro mesmo Tá muito bem estado Caramba, você gostava de Assassin's Creed? Assassin's Creed Revelations Esse eu nem sei do que se trata Wow, Brutal Legends Isso é awesome É o jogo do Jack Black Dizem que esse jogo é bom Na verdade esse jogo aqui foi o maior clickbait Porque é um jogo de estratégia De point and click Não point and click É real time strategy RTS Só que os trailers faz o jogo parecer Que é um jogo de ação Eu acho que é isso a história dele Eu não tenho certeza Porque eu nunca joguei Então eu posso estar falando merda Mas é engraçado Porque esse jogo foi um clickbait Isso é engraçado Metal Gear Revenge Esse eu acho que eu tenho Acho que é pra Xbox Eu não lembro agora Eu não sei se eu tenho esse Aquele Metal Gear de espadinha Que você pode cortar tudo Lembra da galera? Pistola quando isso lançou Devil May Cry 4 Veio um pôster? Ah não, veio um manual muito gordo dentro Da versão de Greatest Hits Da caixa vermelha Essa caixa tá bem conservada Tá limpinha O que aconteceu? Devil May Cry HD Collection Esse eu não sei se é bom Todos os HD Collection Que saíram nessa época Nenhum deu bom né Aparentemente Ratchet & Clank Qual? Inclui 3 jogos remasterizados digitalmente em HD Ratchet & Clank Go in Command Group Arsenal Isso existiu? Eu nem sabia que isso existiu Eu tava jogando Ratchet & Clank Do Play 2 Recentemente E agora eu tenho as versões HD Será que são boas também? Hum Qual versão melhor pra jogar? A versão do Play 2 original O meme é real Obrigado pelos 50 Conto no Super Chat É legal porque eu tô devendo 100 reais pra minha sogra Tá aqui metade da minha dívida pra ela O André né Não tem nenhuma cartinha mesmo? Porque tem umas coisas muito bizarras aqui Caramba, isso é legal Mas não tem CD? Por que tem um jogo sem CD aqui? Isso aqui é um Fallout Pre-Order Your Copy Only Today Eu não entendi É um Fallout New Vegas Acho que de Xbox? Que que é isso? É só a caixa? Não tem jogo Ou é jogo digital Mas tem uns porta-copo aqui dentro Um degress Uns porta-copo estranho Aí tem duas cópias Lacradas aqui Eu vou ter que pesquisar o que que é isso O que que é isso? Por que não tem carta? Vou andar no meu doca Pra explicar o que que tá acontecendo Eu não faço ideia o que tá acontecendo Tem três cópias desse jogo aqui Duas tão lacradas Eu não vou nem abrir pra Não estragar Aparentemente isso aqui Acho que era um código pra você Fazer a pré-order Você compra isso aqui Você pega isso código Eu acho Deve ser isso Provavelmente Você registra Olha os porta-copo Que da hora É tudo do Bip Boy Como é que chama esse boneco aqui É tudo do Fallout Boy É uma banda emo Não é? Eu não sei Tem aqui o brotherzinho Do ponto da cabeça É tudo meio surrado Pra fingir que é apocalíptico Mas parece que tá sujo Da hora, meu Isso é da hora Não tem código de download aqui Tá sem o CD só Eu acho que Devia vir alguma coisa Mas o André já pegou Eu não entendi nada O que é essa carta Eu não quero abrir os outros Porque O CD dentro Não dá pra ouvir Se tem o CD dentro Eu não faço ideia O que tá acontecendo Tô perdendo I have no idea Deixa eu abrir todos os jogos Pra ver se tem carta dentro É, não tinha carta mesmo É só uma doação De valor, dinheiro E de jogos Muitos jogos aqui Eu não tenho Então Realmente ajuda na coleção Infelizmente Eu já fiz meu vídeo Mostrando a coleção Então Tem que atualizar Será que eu vou conseguir Chegar a mil jogos? Mas muito obrigado André Pelos grandes jogos aqui Pelos 50 pila Pila Eu falo pila mesmo E Pelos jogos do Fallout Lacrado Que eu não sei o que que é É ruim ganhar jogo lacrado Assim Repetido Porque eu tenho dó De abrir Porque é tão bonito Deixar lacrado Sabe Conservado Mas eu vou ter que abrir um Pra ver o que que é Então É Inclusive tem a última caixa aqui Que é uma caixa grandona Enviado pelo Rodrigo Lorenzo A little later Uh oh Esse é um boxing mortífero Eu não vou abrir Isso aqui agora Porque é spoiler Pra fazer um boxing De um brinquedo zoado Como eu sempre abro 10 caixas Vou ter que pegar uma outra caixa Aguenta aí Velho Como que eu saio daqui agora? Look at this Alright Eu não tenho como eu guardar Isso bonitinho Depois que eu abro É muita coisa Como que eu vou sair daqui? Já assistiu aquela Aquela série Acumuladores Que os caras tem um monte de coisa No quarto Assim Os caras não conseguem nem andar Tem até cadáver Dentro do quarto dos caras É tipo isso Essa é a minha vida Não tô reclamando Se você comentar Que eu tô reclamando De presente Eu vou te dar uma facada Escalou rápido Aqui a agressão física Já volto Ah Coloquei a luz na frente Ok Peguei uma outra caixa Aqui pra substituir aquela Nossa Se for outro brinquedo Pra um box morto Eu vou ficar pistola Porque eu devo ter que fazer Toda essa viagem Pra sair Pegar outra caixa Pra substituir ela Essa é uma caixa Bem resistente Tem bastante coisa Meu microfone desceu Ele tá caindo Em próximo a mim Esse foi enviado Pelo Igor Icky Marasca Quase que eu li Máscara Eu acho que te zoa Bastante Por fazer esse nome É o Máscara Misericórdia Que isso? Eu acho que eu respondi Esse cara no Instagram Uma vez Eu não tenho certeza Mas um cara Apareceu falando Ah eu vou te mandar Um Kinect Meu E tá aqui Opa Isso aqui Está o Kinect Alguns games Que eu achei Perdidos aqui Testa o Kinect Se tá funcionando Tudo certo Estava com pressa Por isso Forte abraço Igor 25 anos Estava com pressa Por isso que a letra é zoada Eu acho que era Estava escrito Tá meio difícil de ler mesmo Obrigado Igor É você que falou No meu Instagram Falou Não eu vou te mandar Um Kinect Acho que era isso Eu lembro disso Há um tempinho atrás Já Mas eu não sabia Que você ia mandar jogos Vamos abrir o Kinect Nossa você achou perdido Mas tá em ótimo estado Tá brilhante Bonito Ele olha pra você Quando você menos espera Agora eu tenho o Kinect Holy shit Eu não tinha o Kinect Agora eu posso jogar clássicos Como Star Wars Kinect Tá aqui Ele olha de volta pra vocês É isso aí Essa é a minha review Do Kinect Um vídeo de 2010 Eu não lembro quando que saiu Oi galera Eu acabei de abrir Meu Kinect Aqui meu Olha só que bonito Olha aqui ó Meu Kinect Eu tirei da caixa Vamos ver se funciona Não funciona Não O Kinect funcionava assim Só era meio estranho Tem um Soul Calibur 5 De Xbox Eu já tenho a versão De Playstation 3 Mas não tinha do Xbox Tem um Dynasty Warriors Como é que fala Esse nome é Dynasty Dinastia Os guerreiros da Dinastinha Dinastinha Um Final Fantasy Que eu não faço ideia Do que se trata Eu não sei nem se é bom Se é ruim Não curto o Final Fantasy Eita Eu nem sabia que esse jogo Tinha pro Xbox Eu achava que era só pra PC Crysis 3 Pergunta clássica O seu computador Roda Crysis Hoje em dia Até uma geladeira Roda Crysis Amazing A IGN só falou amazing Review da IGN Eles sabem fazer reviews boas Este é o verdadeiro unboxing mortífero Tem um pernelongo morto A câmera não chega mais perto que isso Não vai focar Ele é muito pequenininho Mas isso é um pernelongo morto Eu matei ele sem querer agora Quando eu bati na mesa Algo do tipo Sai daqui meu Vai embora Ah agora dois jogos de Kinect Porque eu não tenho Eu não tenho nenhum Eu tinha isso aqui Esse rostinho aqui Eu nunca vi antes Kinect Adventures É o clássico jogo Que vem com o Kinect Curiosidade É o jogo que mais vendeu No Xbox 360 Se eu não me engano Vendeu mais que Halo Por que será né Porque ele vinha junto com o Kinect Caramba E vinha junto com alguns Xbox É claro que ele vendeu mais É tipo falar Wii Sports É um sucesso Claro que ele é um sucesso Ele vinha junto com o Wii Ah E Dance Central Jogo de dança Porque é ro... Ah Jogos de Kinect são roxo Oh Não Xbox não se ajuda É meu único É o primeiro jogo roxo Que eu tenho agora Fica muito bonito Na estante assim né Um monte de caixa verde Bonita Uma rocha no meio Por que? Estraga tudo o Xbox Parabéns por fazer caixas De cores diferentes O Tic nervoso Fica nervoso Vira o Coringa O Pichula Coringa em Mexicã Em Mexicã Coringa em espanhol Significa É o Pichula Coloca a foto do pôster Do El Pichula Não acredita em mim Isso é um meme A Moriá vai vir matar Algo sujou a mesa branca dela Essa mesa é da Moriá na verdade Sujou de preto aqui Ela vai brigar comigo agora Eu tô divorciando Muito obrigado a todos Que enviaram cartas e caixas Infelizmente as cartas Não tô mais abrindo em vídeo Pois são muitas E fazer vídeo Mostrando cartas É um pouco É chato de assistir Eu acho na verdade Porque mostrar o papel Assim Tipo Olha galera Eu ganhei cartinha de fulano Aqui Nem dá pra ler direito E colocar assim Sabe Até dá pra ler Porque o Igor Ele esfregou o lápis hard No papel Esse dá pra ler Mas tem alguns Que é bem difícil de ler E é legal ver tralhas E coisas né Coisas bizarras Pra fazer um box Imortífero mesmo E etc Então as cartas Geralmente eu abro no meu Instagram Eu tô abrindo elas E lendo com calma Sem estar gravando Nem nada pra eu ler E não pular nada Sem querer E etc E as vezes eu posto as fotos no Instagram Mostrando as cartinhas que eu abri Então se a sua carta estiver lá Parabéns Você foi um dos escolhidos É sério Tem muita carta Nós não tão aqui pra mostrar Vamos comentar agora O Wilson que não era nas caras Ai eu gostava Eu era humilde Ah pelo amor de Deus Não tem como fazer tudo Tem que fazer FFG com graphics Tem que fazer vídeo Tem que fazer odiador Com older power Tem que se reclama Pros youtuber grandão Os caras tem 10 milhão de inscritos Nem abre carta Os caras cobram pelo salve Farpas foram trocadas Me dá uma farpinha Que eu pego a farpinha E te dou outra farpinha Eita Reclama pros caras grandão Lá não abre minha cartinha Blá 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 Eu faço tudo pra gravar todo mundo E os caras ficam Eu tenho uma faca Cês tem que ficar quietos Eu tô pistola Porque eu recebi bastante reclamação De galera reclamando Porque eu destrato os presentes E é bem o oposto disso Tudo jogo que eu recebo Tô falando de jogo agora Tudo jogo que eu recebo Eu guardo na estante Limpo super bem eles Sempre faço eles funcionar Quando eles não funcionam Às vezes até conserto Alguns eu comprei uma chave de fenda Pra consertar os portáteis Então em breve vão tá funcionando Todo brinquedo que eu ganho Eu guardo numa caixa Quando é brinquedo bonito Pra ficar na estante Tipo um brinquedo grande Quando é coisa pequenininha Não dá pra colocar na estante Porque nem dá pra ver Tá tipo Tem os amiibo ali ó São pequenininhos Nem dá pra ver o que que é Sabe Então eu coloco só Brinquedo grande na estante mesmo Mas o resto eu guardo Muitas coisas já usei em vídeos mesmo Óculos Celular velho que me dão Um monte de besteira Assim eu uso em vídeo Então acaba ajudando De um jeito ou de outro Às vezes é um lixo pra vocês Mas dá pra fazer Aparecer em um vídeo Sabe Um celular Um walkie talk Aquele discman Walkie man Que eu mostrei no começo Do vídeo do skate Foi presente de um colega Na verdade Mas foi um presente Então algo Sempre dá pra incluir Essas coisas Então é bacana Esse tipo de besteira É lixo pra os outros Pode virar um prop de filmagem Então eu sempre guardo Tudo com bastante carinho Os desenhos que me mandam Eu tenho já três pastas Cheias de desenho Pasta grossa Pasta de arquivo mesmo Guardando todos os desenhos Então eu não destrato nada Pelo amor de Deus Gente Para de achar Que eu jogo fora Presente Ou que eu vendo Ou que eu jogo no chão Porque eu não quero Eu jogo no chão Porque tem que ser rápido Vocês viram que a bateria Da câmera acabou Nesse vídeo Tive que recarregar Ela e esperar Ela pode acabar de novo Até pra lá Tive que pôr pra carregar E esperar E etc e tal Eu tenho que ser rápido E pra mostrar as coisas Senão não dá tempo E eu tô gastando tempo Atual nesse final Ok É isso aí Então se você gostou Do seu vídeo Deu seu like Se inscreva no canal Duvido que tem alguém Que não é inscrito Assistindo isso Porque isso é muito vídeo De quem é inscrito no canal Quem não é inscrito Não assiste esse tipo de coisa Mas se é caso Você não é Se inscreva Muitos jogos que eu ganhei Eu tô fazendo lives No site Post que não pode falar o nome Começa com T Pesquisa lá Colônia contra o Atacalive Tudo junto Eu tô fazendo lives Bem legais Lá jogando os jogos Que muitas vezes As pessoas me dão Mesmo presentes E etc Eu tô aprendendo a jogar jogos Que eu nunca joguei antes Por causa disso até Então é bem legal Me ver no bando Em alguns jogos Diferentes E etc Então lives bem divertidas Eu acho que você vai gostar Se eu não gostar Aí eu devolvo o seu dinheiro Como se você pagasse Por alguma coisa Aqui não Os vídeos são de graça O único que posso devolver o dinheiro É o cara que me deu 50 conto Que eu já esqueci o nome Então tá o dinheiro de volta Porque eu esqueci o seu nome Mas é isso galera Os vídeos vão voltar em breve Eu estou em um período De mudança agora Então vai demorar um pouco Pra ter reviews Grandes no canal Vai ter uma review curtinha Mas gameplay que já tá gravado Nesse cenário É o cenário vai mudar Meu Deus do céu Ai a parede de tijolo Fez a minha infância Agora a parede De jogo também fez Mas eu não gosto De mudanças Not like this Espero que sejam gostando De como está andando O canal e tudo mais Tá tendo um vídeo por semana Uma live por semana Post no Instagram Eu nem sei o que eu tô falando Isso É básico Vocês já sabem disso Até o próximo vídeo E se cuidem Ah é A caixa postal tá embaixo Aí na descrição desse vídeo Se você quiser mais alguma coisa Mande na caixa postal É isso aí Demoro 50 anos Pra ler As suas caixas E ver suas caixas Mas eu vejo É isso aí Se cuidem Meu Deus Eu tô bugado Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri